Agora, vem falar de Paulo Freire, ele está brincando comigo? Paulo Freire não soube alfabetizar a própria mulher dele, meu Deus do céu. Eu publiquei lá há tempos uma série de depoimentos de colaboradores próximos do Paulo Freire, que todos chegaram à conclusão, isso é só empolhação e manipulação, não tem educação nenhuma ali. Então, eu acho que o Paulo Freire, como patrono da educação brasileira, é inteiramente justo. Porque, assim, é a merda federal e quem é o patrono? É o Paulo Freire. É isso aí.